Ah, opa e ae Ghost, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo e eu trago aqui pra vocês uma nova série Desse mapa calmo, lindo e bonito, olha, nenhuma perturbação e nada pode me parar Ha, claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também Enfim, eu já vou contar pra vocês o propósito dessa série aqui, porque vai envolver servidor Mano, vai ser muito top, top, top E eu só preciso subir essa montanha aqui O que você está fazendo aqui, amor? O que você está fazendo aqui? Eu estou presa aqui Por que você está em cima da árvore? Como é que você entrou aqui? Eu não sei Não lembro de ter passado o IP pra você Como é que você vai parar aqui em cima? Eu não sei, eu apareci aqui do lado Eu vou derrubar essa árvore então Vou derrubar essa árvore aqui Mas por que você está com esse troço de criança? Eu não sei, eu fui no lugar no Minecraft e abri direto aqui Foi o que? Loguei no Minecraft e abri direto aqui Meu Deus, como é que eu vou quebrar? Cuidado Ah, não morreu Ah, não morreu Por que você sabe beber? Eu não sei Como que não sabe? Fica grande então Não tem como Não tem opção pra isso Você não tem nada aí? Não Tá, eu tenho O que? Tipo assim, eu abri o Minecraft E daí Veio Uma mensagem Na tela inicial Uma mensagem na tela inicial, tá? Isso Que dizia que eu tinha sido anotizado E que esse relogio Tá vendo esse reloginho? Tô, tô vendo que você tá segurando um relógio É Ele conta o meu tempo de vida Ah Então agora você é bebê e vai ficar grande? É, daqui a pouco eu cresço Eu acho Pelo que eu entendi E eu, hein? Credo Mas E como é que nós resolvemos isso? Eu não sei Disseram que tinha um antídoto Mas eu não sei como pegar Um antídoto? Não falaram Sim Porque isso é uma maldição Morrer no final Ah, um antídoto Você vai morrer no final? É É Isso mesmo Mas aí não tem problema, né? Tu vai ver quando eu crescer Eu vou te bater tanto Ué, por que você vai me bater? É que é o que eu morro Não Acontece, né? É o ciclo da vida Você Nasce Você cresce Viu? Acho que implementaram isso novo no Minecraft Igual você é bebezinho Mas como eu entrei aqui com o GameMod Acho que não afetou Eu dei Porque o servidor que eu tô fazendo Eu acho que você foi afetada Porque você não tem Você tá querendo apanhar? Não, porque eu vou apanhar Ah, eu, ó Eu já andei bastante o mapa E eu não vi nada aqui Não vi nada Tá acontecendo Eu também não vi nada Ah Que? Você mudou? É Eu acho que eu cresci Mas Mudou o cabelo? Mudou a roupa? Mudou tudo? Você tá brincando comigo? Não Eu não vou crescer Não Bom, então vamos sair procurando os sentidos Então Eu, hein Será que vai demorar muito você crescer de novo? Aqui tá marcando cinco minutos Cinco minutos? Essa história aí Sua aí De crescer De sei lá o que Não sei não, hein Ah Se eu tivesse mentido Eu não tinha crescido É Isso é verdade Mas sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? O que? Uma coisa que eu percebi O que? Ainda bem que eu não te conheci quando você era um bebê Por que? É chata pra caramba Jesus amado E sai da minha frente É muito chato Eu vou apanhar Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim O que? Nossos vídeos vão ser iguais Sim, mas Não Não Sim Não vão? Não Não? Eu falo que adotei? Não Eu faço teste de DNA Aí eu não faço? Não vai pro programa do Ratinho também? Fazer teste de DNA Que ideia Que ideia Mas vamos construir aqui Deixa eu pegar umas madeiras aqui Porque já já vai ficar noite Aí vai dar o pé do frango Quem vai escavar? Quem vai morrer daqui a pouco é você Já tá crescendo já? Não Daqui a pouco você cresce de novo Cresce de novo assim Já já você bate as botas Não vou bater as botas Não Eu hein Eu sei que você falou Que você precisa de um antídoto Hum Eu acho que eu tenho Tenho até o antídoto Aqui comigo Que me deram Quando eu entrei Só que Eu tô do teu tamanho Oi? Eu tô do teu tamanho Mas já cresceu de novo? Sim Eu falei 5 minutos Eu hein Troço aí Prende que tá amarrado Não Não Como é aquele ditado? É Água mole, pedra dura Quem avisa Quem avisa amigo é? Não É Prende que tá amarrado Não, mas Ele já Eu acho que tem uma coisa Que pode ajudar nesse relógio O que? Ai, me livrar dessa maldição O que? Vamos exorcizar ele Você tá crescendo E tá ficando com o cara Vem mais burra, é? Não Não Achei que ia ser uma boa ideia Exorcizar em nome de Hashirama O deus dos ninjas Mas Mas isso aqui Porque nós somos ninjas Isso aqui é Minecraft Isso Não O mundo ninja Você Você doidou? Não Eu tô achando que te deram alguma coisa Pra você comer aí Na sua casa Vem com uma história Que parecia um aviso Agora Eu Vamos Eu Eu tô pensando muito bem Em sentidos aqui Que eu vou fazer Acho que eu vou beber ele Aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Não, não Me dá Ah, mas agora Agora Eu acho que Eu sou O que manda aqui, né? Hum, agora o jogo ficou inteiro Parece que o jogo virou Não é mesmo? Hum, agora acho que Ah, mas agora Eu acho que eu precisava Sabe do quê? Mas eu tava com muita vontade De comer uma carne de porco, sabia? Só que eu tô com preguiça De ficar andando aqui Ah, tá bom Hum, mas eu acho que Eu vou tomar sentido Do seu não conseguir Eu vou lá pegar a carne de porco Ah, vai lá pegar Então vai lá pegar a carne de porco lá Ah, eu quero comer a carninha de porco Lalalalalala Que isso? O quê? Tá velha mesmo Você vai morrer? Tá vendo? Eu acho que eu preciso Eu não menti Pega aqui pra carne de porco Pega aqui Então agora Hum Dá sua vontade De comer carne de porco Eu acho que agora Eu quero que você Dê dois pulos Um Dois Feijão com arroz Três Quatro Feijão no prato Cinco Seis Antídoto Macarrão inglês Antídoto Isso o quê? Sim Hum, acho que eu vou tomar o antídoto O que será que eu posso estar fazendo? Eu não tenho mais tempo Não, pera, 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 pera Então, calma que eu vou dar um jeito aqui Quanto? O que é isso? Sua cova Eu já tô adiantando já as coisas, entendeu? Calma, vai ficar mais bonito aqui assim, ó Calma, vai ficar mais bonito, né? Isso aqui tá feio, tá rude, não gostei Concordo É, vamos fazer uma coisa mais bonita aqui assim, ó Vou dar um antídoto pra você Não vou parar de brincar com essas coisas Brincar com vida e morte é feio, né? É, concordo Você concorda? Concorda com o que eu estou dizendo? Concordo Hum, então eu tô fazendo o antídoto aqui pra você Tu tá fazendo a minha lápide E eu? Não, tô fazendo o antídoto Esse é o antídoto pra você Pronto Pronto O seu remédio Quê? Ah, é, não tem como você entrar ainda, né? Calma Calma, calma Pronto Tá Tá bom Agora tá pronto Só você deita aí Agora é o antídoto Lá, 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 lá Eu vou embora Nossa, mesmo morta Tu fala muito, hein? Tá bom, vou te dar o antídoto Vou te dar o antídoto aqui Toma aqui, ó Pera, mentira Vou tomar ele Tomei Não, acho que eu tomei o antídoto errado Acho que esse é o certo Toma o seu antídoto Posso tomar ele e pronto Agora você vai estar vivo Por que você deitou aí Igual besta? Porque eu tô fraca Mas você tá viva Você não morreu Quando alguém morreu Ih Acho que eu dei o antídoto errado mesmo Vou tampar aqui E aqui estava A Dudinha Gameplay Aonde faleceu Agora estou livre Pra jogar meu Minecraft Uhul